Bom, Dé, no bloco anterior você falou que quando a gente pertence a uma massa, ou seja, um grupo heterogêneo cujo pensamento você se escora, se defende, se apoia, quando você pertence a uma massa você tem a sua capacidade de julgamento diminuída. Então, juntando essa redução da capacidade de julgamento com o fato de que quando você pertence a uma massa você tende a ter as paixões mais inflamadas, essa somatória não levaria a um aumento da intolerância, ainda falando no campo da política? A massa, seja ela que de teor for, ela tem uma vocação em intolerância porque ela está movida por uma certeza absoluta que na realidade na hora do exercício da massa, o que é o exercício da massa? é quando você está gritando junto, quando você está quebrando junto, ou quando você está cantando junto, ou quando você está fazendo uma caminhada junto, qualquer uma coisa como essa. Na hora do exercício da massa, você tem a absoluta sensação de que você está no lugar certo, de que aquilo é a coisa certa para fazer. O resultado, por isso que eu estava fazendo a analogia com o monoteísmo, é que quando você tem uma certeza absoluta, você tende a intolerância. E quando você tem certeza de que o seu grupo está certo, isso significa ter certeza de que o outro grupo está errado. Totalmente. Não tem nem forma de diálogo. Por isso que quando a gente está refletindo sobre a ressaca da eleição e o próprio período da eleição no Brasil agora e dá essa impressão de que você tem uma clivagem, que vai ser difícil juntar uma coisa com a outra, porque basicamente o que o grupo A quer é que o grupo menos A concorde com ele. E vice-versa. A gente usa sempre a palavra intolerante no sentido evidentemente negativo. A intolerância religiosa, a intolerância de gênero, a intolerância racial, sei lá, qualquer intolerância que você queira. Agora, normalmente, a pessoa que está sendo intolerante, ou o grupo que está sendo intolerante, o é em nome de algum julgamento que considera razoável. Eu serei intolerante com a corrupção. Eu serei intolerante com o fascismo. Eu serei intolerante com quem quer transformar o Brasil em uma Venezuela. Só para ficar nos clichês que têm enchido o nosso saco nos últimos meses no país. Então, assim, a intolerância, mais do que se imagina, normalmente mora na casa das pessoas de boa vontade. É o contrário do que parece. Já a tolerância, que tem uma, como se diz, uma imagem tão positiva. Ai, vamos construir uma tolerância religiosa e não sei o quê. Eu acho que, já que eu falei de casa, né? Eu acho que o melhor sentido de tolerância que existe, na verdade, é aquela expressão antiga que se usava para bordel, que se chamava de casa de tolerância. Já que eu falei de casa, onde as pessoas se acham do bem e a intolerância mora lá, onde que a tolerância mora? No bordel, certo? Por quê? Porque é um lugar onde os pecados são tolerados, um certo comportamento fora da lei, uma certa miséria humana, quer dizer, inclusive são tolerados coisas ruins também. Por que que se chama bordel de casa de tolerância? Isso devia ser ensinado para todo mundo. Ah, você quer entender o que é tolerância? Ah, quer? Você sabia que bordel se chamava casa de tolerância? Tolerância contra as fraquezas, os pecados, os erros, certo? Por quê? Porque só uma pessoa que se acha muito pura, muito certa, ela é intolerante. Obrigada. Obrigada.